Com o isolamento social provocado pela pandemia, o preço da gasolina caiu em quase 6% neste mês de abril. Também com a diminuição de carros nas ruas. Olha só! O preço médio da gasolina comum no Brasil caiu cerca de 6% em média na primeira quinzena de abril, em comparação com o valor registrado no mês de março. Conforme levantamento da Vale Card, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, na comparação com a primeira quinzena do mês anterior, a queda nos primeiros 15 dias de abril foi ainda maior, de um pouco mais de 7%. A expressiva redução no preço do combustível é resultado de sucessivas diminuições do valor nas refinarias da Petrobras. Desde janeiro, o valor do combustível já caiu 48%. E também reflete a queda no consumo registrado após o começo da pandemia do coronavírus. Nos primeiros 15 dias de abril, o preço médio do produto no país foi de R$ 4,30. Na comparação com março, os estados que registraram maiores quedas no preço da primeira quinzena de abril foram no Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso e Piauí. No período de 30 dias, encerrado em 15 de abril, as maiores reduções de preço foram registradas no Paraná, Distrito Federal, Espírito Santo e Mato Grosso. No Nordeste, a Paraíba apresenta o preço médio mais baixo. Já Alagoas tem o valor mais alto. A Bahia tem o quarto maior preço da região, superado apenas por Alagoas, Sergipe e Ceará. A Bahia tem o valor mais baixo. A Bahia tem o valor mais baixo. A Bahia tem o valor mais baixo. Obrigado.